A prece representa um diálogo significativo com algo ou uma esfera que parece estar além de nosso alcance. Isso mesmo, aparentemente inalcançável. No término do século XX, experimentos comprovaram que todos nós estamos imersos em um campo de energia que nos conecta aos eventos do mundo, com diversos nomes, desde holograma quântico até mente divina. Estudos revelam que, através desse campo energético, as convicções e preces individuais são projetadas para o mundo ao nosso redor. A prece é a linguagem de Deus e dos anjos. É também a linguagem que nos foi dada para aliviar o sofrimento da vida com discernimento, beleza e graça. Se aprendemos sobre o poder da prece na internet ou em algum pergaminho do século I, a mensagem é a mesma. Aceitar nossa capacidade de usar essa linguagem universal pode ser o maior desafio de nossas vidas. Brylin enfatiza. Ao contrário das preces tradicionais do passado, essa técnica de oração não se baseia em palavras. Ela se fundamenta na linguagem silenciosa das emoções. O segredo de uma antiga forma de rezar é tornarmos as próprias coisas que desejamos ver em nossa vida. Se buscarmos amor, compaixão e entendimento, precisamos desenvolver essas qualidades dentro de nós para que a mente divina possa refleti-las de volta em nossos relacionamentos. Se buscamos abundância, precisamos sentir gratidão pela abundância já presente em nossas vidas. Propõe Greg Braden que nós façamos isso. Então ele também sugere, pense algo que deseja em sua vida. Pode ser a cura de uma doença física para si ou para outra pessoa, abundância para sua família ou encontrar a pessoa ideal para uma vida em comum. Seja o que for, ao invés de pedir que isso se concretize, sinta como se já tivesse se realizado. Respire profundamente e sinta a plenitude de sua prece realizada em todos os detalhes, em todos os sentidos. Outra dica valiosa para finalizar do Braden é a bênção como um caminho para a libertação. A bênção é o antigo segredo que nos liberta do sofrimento por tempo suficiente para substituí-lo por outro sentimento. Quando abençoamos as pessoas ou coisas que nos causaram sofrimento, interrompemos temporariamente o ciclo do sofrimento. Então abençoe aquilo que você quer e ore, já sentindo como já realizado. E você vai fazer isso, você vai orar sentindo como se já fosse realizado? Deixe aqui nos comentários, eu me comprometo. Salva, compartilhe esse vídeo. Vou estar deixando mais algum vídeo aqui para você estar assistindo, do Greg Braden, tá bom? Então é isso, que Deus te abençoe e até mais!